Ah, já? Oxi! Peraí que eu tô postando no meu InstaStory Vocês não falaram pra fazer isso? Tô gravando... Tava gravando? Que merda! Olá pessoal, nesta semana nós faremos o nosso Top 5 Neste episódio do Top 5 nós falaremos de 5 livros importantes para entender o Brasil Na verdade são livros teóricos para entender o Brasil Por exemplo, a escrita sobre o século 19 até o século 21 Como na verdade a política brasileira começou a evoluir junto com a sociedade E como esses autores desses 5 livros conseguiram retratar isso Tiveram suas teorias e foram muito importantes também Para formar o pensamento recorrente acadêmico E também o que na verdade nós deveríamos estudar Porque muitos de nós às vezes ficamos meio alheios a essas questões desses livros Sobre a questão da criação da política e da sociedade brasileira E acabamos ignorando muito essa parte Por isso que neste vídeo nós indicaremos esses 5 livros Para você que quer começar a entender de maneira um pouco mais profunda sobre esse assunto O livro número 5 que nós temos aqui é da coleção Estado de Sítio, da editora Boitem E é o Ditadura, o que resta da tradição Esse livro foi organizado por Milton Pinheiro e ele possui vários ensaios Desde o pré-golpe de 1964 até a própria atuação dos partidos de forma ilegal Como vocês sabem na ditadura os partidos de esquerda, principalmente, ficaram ilegais aqui no Brasil Então mostra realmente esse aspecto mais profundo sobre essas questões políticas E como isso afeta hoje em dia na política brasileira O livro número 4 que nós temos aqui é de Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil Como vocês veem, ele está meio marcado aqui porque eu andei lendo ele ultimamente A Bela também olha o que ela fez no livro, né? Então conserve melhor do que eu esse livro Porque é um excelente livro na verdade O principal livro de Sérgio Buarque, né? E nesse livro ele retrata como a sociedade brasileira a partir do século 19 Economicamente foi evoluindo Por exemplo, Os Senhores de Engenho, Os Senhores do Campo E como essa transição por urbano se deu aqui no Brasil Principalmente quando ele fala sobre, claro, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro E como ele retrata isso é impressionante, né? Embora algumas questões dele estejam ultrapassadas, né? E nós podemos até fazer outro vídeo sobre o Raiz do Brasil Porque algumas questões estão ultrapassadas Ele ainda é muito importante para entender como a nossa sociedade evoluiu no século 20 O terceiro livro que nós temos hoje é do Antônio Cândido O Discurso e a Cidade É para quem não conhece Antônio Cândido Sugiro que vocês conheçam agora Vai lá no Equipé, sei lá onde vocês querem ir Procurem no YouTube, entrevista com ele Mas conheço o Antônio Cândido Ele é simplesmente o nosso melhor crítico literário de todos os tempos O Antônio Cândido, ele simplesmente fundou o pensamento crítico literário no Brasil Claro que tinham outros anteriormente muito bons Mas o Antônio Cândido, ele expandiu essa questão da literatura Justamente ao misturar literatura e sociedade Olha, esses livros de ficções Por exemplo, Memórias de Sargentes de Milícias Memórias Póstumas de Brascugas E como ele fez essa leitura Justamente para mostrar como era o Brasil daquela época Como essas obras de ficção captaram o Brasil Então, se vocês não gostam de Memórias de Sargentes de Milícias Porque vocês, sei lá, são obrigados a ler no vestibular Dos Memórias Leiam o Antônio Cândido Porque eles talvez te incentivem a ler o livro Porque é muito bom mesmo E ele mostra que, na verdade Memórias de Sargentes de Milícias não é só Uma historinha qualquer Ele mostra um Brasil daquela época Música O próximo livro que nós temos aqui É do Caio Prado Júnior Formação do Brasil Contemporâneo Esse foi publicado pela Companhia das Letras Esse é um pouquinho maior Caio Prado Júnior é essencial Para entender a formação realmente Da nossa sociedade atual Ele, como sociólogo Ele conseguiu retratar realmente Como essas cidades Por exemplo, São Paulo Evoluíram Como essa modernidade chegou em São Paulo E como isso influenciou também Na política nacional E esse livro é vital Para vocês entenderem Se vocês quiserem começar Por um livro cânone Sobre o Brasil Principalmente sobre o Brasil contemporâneo Ou seja, o Brasil urbano Não o rural Comece por esse livro Embora ele seja um pouquinho difícil Caio Prado Júnior É muito recomendado Para todos Que querem saber de história E sociologia Música O último livro que nós temos hoje É esse grandão aqui Do Claro Gilberto Frey Como não falar desse livro Casa Grande Sem Zala Simplesmente seria O livro mais popular Sobre sociologia Sobre a teoria do Brasil Ele é um livro incrível Como vocês podem ver É bem complicado de ler Mas é que na verdade Essa edição da Editora Global É bem extensa Porque tem fotos Como vocês podem ver Não sei se vocês Tem fotos E é muito legal Mostrando como Essa relação do Senhor com o escravo Do branco com o escravo E como essa Criação realmente Desse pensamento Do Gilberto Frey Evoluiu nos teóricos Posteriores Ele também tem Um prefácio Ele também tem Outros ensaios Essa obra É muito completa A Editora Global Fez um grande trabalho Para uma obra Que é fundamental Para entender o Brasil Então se vocês gostaram Desse top 5 Inscreva-se no canal E dê um like E comentem abaixo Quais top 5 Vocês querem ver no futuro Como vocês sabem Top 5 é quinzenal Então vocês terão tempo Para decidir Qual autor Ou qual tema Vocês querem Que nós trabalhemos No nosso próximo vídeo Abraço Irene no céu